Senhor, necessito da Tua presença, sem Ti não posso caminhar Sou como o cego à beira destas águas, à espera de um milagre Vou entrar no tanque de Betesda, quando as águas se moverem Meio à multidão só Tu me vês, meu milagre faz acontecer Pela fé, posso clamar, Teu sobrenatural faz realizar Deus de milagres, me rendo aos Teus pés, Tu chamas a existência do nada Não há impossível para Ti, Teus olhos estão sobre mim Basta uma palavra Tua, para o milagre acontecer Não há impossível para Ti, Teus olhos estão sobre mim Tua graça me sustenta cada dia, só Tu tens as palavras de vida eterna Vou entrar no tanque de Betesda, quando as águas se moverem Meio à multidão só Tu me vês, meu milagre faz acontecer Pela fé, pela fé, posso clamar, Teu sobrenatural faz realizar Deus de milagres, Deus de milagres, me rendo aos Teus pés Tu chamas a existência do nada Não há impossível para Ti, Teus olhos estão sobre mim Basta uma palavra Tua, para o milagre acontecer Não há impossível para Ti, Teus olhos estão sobre mim Tua graça me sustenta cada dia, só Tu tens as palavras de vida eterna Não importa a situação, assim como foi com Abraão Tuas promessas me seguirão Me seguirão Desço o ventre da minha mãe, tu me sondas Estou na palma de Tuas mãos Tudo que tenho sou entrego a Ti Não há impossível para Ti, Teus olhos estão sobre mim Basta uma palavra Tua, para o milagre acontecer Não há impossível para Ti, Teus olhos estão sobre mim Tua graça me sustenta cada dia, só Tu tens as palavras de vida eterna Só Tu tens as palavras de vida eterna Só Tu tens as palavras de vida eterna Só Tu tens, Senhor Glórias do Senhor Glórias do Senhor Glórias do Senhor E eu caí